Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo Que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo Gente, no vídeo de hoje, o Edenil se inventou de ver uns vídeos na internet Que parecia ser fácil, mas não é Passando tempo, né? Assistindo um desafio, coisa que o Edenil se gosta, né? Aí, gente, ele resolveu fazer assim Bora fazer um desafio Que eu vi em um vídeo, bora fazer pro nosso canal E eu até aí, tudo bem Agora, gente, tá com um galo, é galo que fala, é? É Na testa, gente Agora, por quê? Foi inventar de fazer um dos desafios antes da gente começar a gravar E parecia ser fácil, mano Eu tentei de comer, já não deu certo, né? Aí eu fui tentar fazer, mas como eu consegui O Edenil disse, não, é muito fácil Isso aí é moleza Aí, ó, tá aqui, ó É, só assim, pra não enortar o gelo, né? Não tem aqueles cubinhos de gelo Aí eu peguei a gafa gelada e tô botando aí, ó Esse tá da brincadeira Isso, gente, porque a brincadeira nem começou ainda Aí, Edenil, tu vai querer refazer esse desafio Pra ver se agora tu consegue Eu faço, eu já tenho que proteger todos os lugares Só quando for começar a gravar, não quero ver se eu consigo A curiosidade foi tão grande que tá aí, ó Parece ser tão fácil, hein? É, bora começar os preparativos pro desafio? Ai, 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 ai Pois é, gente Coisas do Edenil, se mais antes de tudo se inscreve no canal Ativa o sininho e tudo aí que eu já falei Vamos lá para o vídeo Aqui, gente, essa é a brincadeira que o Edenil disse que viu na internet Que tá valendo isso aqui, olha Agora explica, Edenil, se tu é o dono da brincadeira, como funciona É a brincadeira do jogo da velha Aqui é uma pessoa, hoje em dia, que conhece o jogo da velha, né? O jogo da velha aqui Só que você já viu marcando, a pessoa brincando no caderno, né? Já no caderno, vai pra racinha Já brincando com o planeta, né? Não, mas aqui é diferente, ó Aqui, tá aqui, ó Aqui, ó, vamos supor, é o meu ou esse é o da Daniele? Aí vai jogando De acordo com quem for, virando aqui o copo E deixando o copo em pé, assim, ó Cadê? Não dá, não Volta Não tenta Ó Vocês sabem, quem deixa conseguir deixar o copo em pé Ele aqui, cair assim Vai jogando Aí o outro vai tentando, todos juntos Quem for conseguindo virar, aí vai marcando Tipo, a Daniele conseguiu, aí eu consegui Aí vai voltando Ela conseguiu de novo, eu não consegui Ela pegou e conseguiu O que fechar primeiro, ganha O que fecha, fazer primeiro um assim Ou assim, ganha Quem conseguir fazer primeiro Não vai ser por ordem de jogada E sim por ordem de quem conseguir virar o copo primeiro É, quem conseguir virar o copo vai, aí vai ganha Eu, se eu virei, eu ganho Se a Daniele vai fechando Vai fechando Aí quem conseguir ganhar, ganha Quem mesmo pensa que é fácil Eu tava treinando, tava fácil Agora o que eu tô fazendo, aí eu mostro, não é difícil Pois, bora começar? Ó Para o vídeo, a gente não vai conseguir mostrar a cabeça Por causa que é É o vídeo deitado, né? Mas tá certo aqui É, é, é Eu vou ganhar Eu tava tão fácil na hora que eu tava brincando sozinho Agora tá difícil Ninguém consegue virar não Ah, eu consegui, ó Ah Eu marquei um já Um já foi Isso é questão de jeito A pessoa pegar o jeito Pronto, consegue Ó, caiu a manobra, hein? Deixa eu olhar aqui onde é que eu faço Ai, tá ligado Eu tô jogando Não, eu tô jogando direito, ó Ui Tu treinou muito Ai, 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 ai Só questão de jeito Ele para, mas ele não fica Ai Só questão de jeito Ó Se eu não tivesse conseguido, aí eu ia conseguir Fazer assim Oi, Denis O quê? Aí também, né? O quê? É jogo, filha Tem que fazer jogo Uhul Porque eu ganho Ai Se não fosse a ponta Ah É só de uma Agora só precisa de uma Se não fosse a ponta Ai, 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 ai Ai, ai Ai, não acredito Ai Apesar que eu ia conseguir, mano Sai tão Sai tão bom de primeira Aí, ó Os últimos Sempre tem os primeiros Olha, ele cai de boca Mas volta Não acredito não Perdeu, é, Denis Vai, qual o próximo desafio Tu falou que ia jogar pra mim Ah, esse daqui é meu, então, né? É Ah, olha Cai em pé Olha Eu tinha feito a trama aqui Pra eu conseguir ganhar, mano Ah, mano Apesar que eu ia sair tão bem É, Denis Se eu conseguir, né? Eu gostei Eu vou ver se você não Larra uma queda de novo Desmontando o pau Ai, eu não sei se eu queira fazer Não, Denis Isso aí é muito perigoso É nada A gente cerca tudo É bando no chão Na terra cheia de areia Bora lá tentar fazer A gente ia fazer um Pegar duas toalhas Passa uma entre a outra E desse jeito aqui, ó Tem que tentar soltar Soltar as toalhas Sair dela Sem soltar a mão dela É bastante difícil Não sei como um casal conseguiu A gente já assistiu Só um casal que a gente viu Conseguiu, gente Sei lá, pra mim Que eles fizeram alguma trama lá Trocaram as mãos Não dá certo não, olha A gente começa aqui, ó Não tem como não, ó Passa o pé Abaixa, abaixa, abaixa Ó Todos os jeitos que a gente faz Não acontece isso, ó Deixa eu passar agora Deixa eu passar Abaixa Passa agora Deixa eu passar Abaixa, abaixa Agora, Raígele Eu não tenho como não Dá ela Ela fica bem pior Deixa eu voltar Essa é o rodo Aí, ó Peraí, não tem como Passa Passa, Raí Eu passar aqui, peraí Não roda não Eu não tô rodando Como é que você passa Desse jeito, Raígele Eu queria pular Pra gente passar Mas não passou não Deixa eu ver Olha, eu não tenho como Peraí Vai, gira Peraí Não roda não roda não Não roda não roda não Passa de trava Desse desafio Desse desafio Fala aí É muito difícil Isso aqui Não tem como não Passa aí Passa Não tem como Porque de todo jeito Tá fechado Como é que a toalha vai sair Sem fechar? Passa Não tem como Não tem como não Não sei como é que as pessoas conseguem É um desafio muito difícil Já pensou se no meio A gente faz uma assim Lá pra me dar certo Eu é cair de novo Abaixa, Daniela Não tem como Fazer isso aqui Ai É Ó Tô suando Passa um pé Não vai A gente já foi desse jeito É só pra passar Só um pé Não passa Não tem como Ai Ai meu Deus O cara que eu meto Essa brincadeira na hora Não tem como Fala aqui É que o braço Trava um no outro Não tem como Vai passar só um pé Não Passa o outro O resultado sempre é o mesmo Não tem como Não tem como Não sei Mas aquele casal conseguiu Passa um pé Passa um meu pé Baixa, baixa Eu já fiz de costas Deixei caí Peraí Peraí Deixa eu entrar aqui Estica 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 Vou me entrar por baixo Peraí Não vai Não vai não O braço Peraí Peraí Gente Tentem isso em casa Com algum companheiro Amigo Coisa assim de vocês Entre duas pessoas Pra ver se vocês conseguem Não tem como Eu pensei que tinha dado certo Não tem como não Aí Daniels Agora mostra pro pessoal Como foi que tu criou Esse galo na cabeça Deixa eu segurar aqui a câmera Pra ficar melhor Ai, ai, ai Vamos mostrar Onde foi a cena Foi aqui Deixa eu virar Passar pra cá Foi aqui Na brincadeira Que eu venho a brincadeira A pessoa tá aqui Tentar se levantar Sem botar a mão no chão E só pegando a mão aqui atrás Assim Só que agora Dá certo Mas na hora eu não consegui Eu quero tacar a cabeça Aqui assim Eu vou deita assim de cabeça Eu peguei Vou até testar Pra não achar De novo Gente, eu tentei Eu não consegui Aí era muito difícil Não, é só a jeito É só botar muita força nessa E essa aqui Deixar firme Ó Ó E na hora não Não sei o que foi É porque eu acho Que tu não botou a mão No joelho E foi por isso, gente Que o Edenil Ficou Com esse galo Bem pequenininho No meio da testa Olha Gente, que vai tremer Por causa que eu tô Aqui andando com o tripé Olha só, gente Bem pequenininho É, agora Vamos ver Quem quer que consegue Fazer essa brincadeira Aí Não sei Como é O cara que vem Tendo essa brincadeira Não tem o que fazer, não O brincadeira é difícil Gente, aí ó Esse foi nosso desafio De hoje Primeiro concluído O segundo não foi concluído Um desafio que Acho que ninguém Consegue fazer esse desafio E aí, gente Finalizando esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Beijos e até o próximo vídeo Deixa o ai pro galo Do Edenilson Ah, deixa o bichinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau